Olá, tudo bom? Jefferson dos Santos falando, bem-vindo aqui ao meu canal. Decidi fazer esse vídeo de boas-vindas para você que está chegando pela primeira vez aqui no meu canal. Eu quero te explicar o que exatamente você vai encontrar aqui. Nesse canal eu vou tratar sobre internet marketing, sobre marketing digital, mais precisamente marketing de afiliados. Então aqui você vai encontrar dicas e sacadas sobre marketing digital. Você que quer construir o seu negócio a partir de casa, você que quer trabalhar em casa pela internet, aqui é o local certo onde você vai encontrar um método de trabalho, que é o marketing de afiliados, um método sério, um trabalho sério que você vai fazer a partir de casa. Então se você está buscando realmente trabalhar uma coisa séria, que você possa fazer uma carreira no negócio, que você possa viver através da internet com marketing de afiliados, você está no lugar certo. Aqui você não vai encontrar dinheiro fácil, você não vai encontrar nenhum método mágico para ganhar dinheiro, não. Então aqui você vai encontrar trabalho, se você é da minha turma que gosta de trabalhar, de colocar a mão na massa, você vai aprender aqui no meu canal como construir o seu negócio a partir de casa, ter o seu próprio negócio, que é o sonho de muitas pessoas, trabalhar a partir de casa e ficar mais perto da sua família, mais perto dos seus filhos. Então aqui eu vou tratar com dois públicos no meu canal, o público que nunca viu marketing digital, não sabe, não teve conhecimento ainda do que é marketing digital, marketing de afiliados. Então eu vou tratar aqui desse público, um público iniciante. Então aqui você vai conhecer, caso se enquadrar nesse público, você vai conhecer através dos meus vídeos, através das minhas dicas sobre marketing digital. Você vai saber como que funciona o marketing de afiliados, como que funciona a venda de infoprodutos. Então aqui no meu canal você vai entender isso, você que é desse público. E também o público que já conhece o marketing digital, mas não está tendo resultados. O público que já está aí fazendo o seu negócio online, buscando alguma forma de empreender na internet, mas não está tendo resultados, não está conseguindo fazer suas vendas de infoprodutos, não está conseguindo ter vendas frequentes, ter um resultado legal. Então aqui no meu canal também eu vou tratar com esse público e se você se enquadra aí nesse público, você vai ter aqui dicas e sacadas para você estar vendendo mais ainda seus produtos, seus infoprodutos, você que trabalha como afiliado ou até mesmo como produtor. Aqui você vai também encontrar dicas no meu canal para você estar avancando as suas vendas. Eu vou aqui também recomendar cursos que eu fiz, que me ensinou tudo sobre marketing digital, que me ensinou passo a passo, que me ensinou a ter sucesso, a ter um resultado no marketing digital, aqui no meu canal você vai encontrar, eu vou estar recomendando esses cursos sobre cada ferramenta específica, você vai saber aqui. Então é isso que eu queria passar para você que está me assistindo agora, que chegou agora no meu canal. Então desde já, se inscreva no meu canal, dê um joinha nesse vídeo também se você gostou, aí se fez sentido para você o que eu estou falando aqui e acione lá o sininho das notificações do YouTube para quando eu postar um vídeo no meu canal, você está sendo notificado pelo YouTube desse vídeo e não perder nada, não perder nenhuma dica que eu passar aqui. Estou produzindo bastante coisas legais aí para você, para te ajudar a alavancar o seu negócio de marketing digital, para te ajudar a trabalhar pela internet a partir de casa, ter o seu próprio negócio online. Então se inscreva no canal, não se esqueça e fique ligado aqui que eu estou sempre passando coisas muito legais e se caso você queira falar comigo, queira tirar alguma dúvida ou mandar alguma sugestão de vídeo ou algo assim, na descrição do vídeo eu vou deixar lá meus contatos para você entrar em contato comigo, através do WhatsApp, Face, e-mail, eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo para você estar entrando em contato comigo e estar de repente perguntando algo que você tem alguma dúvida ou mandando alguma sugestão, seja o que for, eu vou estar sempre à disposição para te atender. Então fica ligado, se inscreva no meu canal desde já e vou deixar também na descrição do vídeo os cursos que eu fiz, que me ensinou a trabalhar pela internet e a montar o meu negócio online. Então se você está procurando um passo a passo para você construir o seu negócio pela internet, na descrição do vídeo vai estar lá os cursos que eu fiz, que me ensinou a trabalhar nesse mercado incrível que ainda está recente no Brasil, mas já tem dezenas de pessoas já vivendo no negócio, já conheço bastante pessoas que já estão tendo resultados excelentes através dos seus negócios, através da internet, resultados que nunca elas vão obter trabalhando de empregado, trabalhando em algum emprego tradicional. Então venha para essa turma também, aqui você vai encontrar trabalho sério e vai também conhecer bastante pessoas aí que estão tendo sucesso nesse negócio, tá bom? Então é isso, esse é o meu recado. Então se inscreva no canal, não se esqueça e fique ligado aí nos vídeos que eu estou sempre colocando aqui no canal, tá bom? É isso, um abraço e até o próximo vídeo. Pode aí, vai escolher meu canal aí e pesquisar tudo que você vai encontrar vídeos bem legais aí que vai te orientar, que vai te ensinar bastante coisa, tá bom? Um abraço então, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho